Fala meu amigo eletricista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e eu já inicio o vídeo te perguntando você sabia que é possível ligar e desligar o mesmo motor com várias botoeiras diferentes? como exemplo disso eu usei essas quatro botoeiras para mostrar para vocês eu vou energizar a bancada e fazer algumas simulações aqui vou ligar o disjuntor geral da nossa bancada e vou fazer uma simulação entre essas quatro botoeiras vou ligar na botoeira 1, desligar na botoeira 4 vou ligar na botoeira 3, desligar na botoeira 2 como vocês observam eu consegui ligar e desligar em várias botoeiras diferentes só que eu quero mostrar para vocês como eu montei esse passo a passo vem comigo antes de eu mostrar para vocês tudo o que a gente fez aqui na bancada eu já quero comunicar a você que nós estamos com as novas turmas de comandos elétricos desse mês para você ter acesso e entrar nessa nova turma vai no card logo aqui em cima, clica e vem fazer parte das turmas de comandos elétricos desse mês agora a gente vai montar aqui na bancada tudo passo a passo e você acompanha aí vamos lá como vocês viram já fizemos a montagem aqui na nossa bancada foi um pouco acelerado só que desanima não agora eu vou pedir para a edição para colocar o diagrama na tela e nós vamos animar esse diagrama e vocês vão conferir ligação por ligação beleza então diagrama na tela e confere aí todo o passo a passo eu falei o nosso diagrama está composto aí de um conjunto de parteira direta né um contator e o relé térmico e temos aí as quatro botoeiras que estão na porta da nossa bancada ok, temos um disjuntor de comando, ilustramos aí para que você possa entender melhor chegando com o neutro no nosso A2 do nosso contator ok, alimentamos o A2 do nosso disjuntor de comando chegamos com uma fase no polo 1 do nosso disjuntor de comando na parte superior saímos do polo 2 na parte inferior do nosso disjuntor de comando e vamos até o 95 do nosso relé térmico saindo do relé térmico no contato 96 vamos criar uma série então em todos os botões NF do nosso botão duplo o contato NF vamos sempre entrar no 1, sair no 2 e assim sucessivamente nos 4 botões nos 4 contatos NF do nosso botão duplo saindo do último 2 né, após a série vamos então interligar todos os 3 do nosso botão duplo e daí vamos até o 13 do nosso contator saindo do contato 4 do nosso botão duplo vamos também criar um paralelo entre todos os 4 de cada botão duplo ao final vamos interligar com o 14 e também com o A1 do nosso contator bom galera como vocês viram na tela é muito simples fazer esse diagrama há quem pense que é um bicho de certa cabeça mas a gente acabou de provar que é muito simples eu já quero deixar como dica para você pausar esse vídeo no momento do diagrama e tentar desenhá-lo em um papel porque isso vai te ajudar muito a memorizar tá bom? como professor eu deixo essa dica para você e se ficou alguma dúvida eu quero que você deixe aqui nos comentários que eu ou a minha equipe vai estar te auxiliando, beleza? mas não fica com esse conhecimento só para você eu já peço para você compartilhar com os seus amigos aqui manda aí nos grupos do WhatsApp para aquele amigo que você acredita que pensa que é um bicho de 7 cabeças um diagrama como esse manda para ele e prova que não é esse bicho de 7 cabeças logo aqui abaixo vai aparecer um quadradinho clica nele e vem conhecer o nosso site oficial lá você vai ter acesso aos nossos cursos comandos elétricos, inversor de frequência e soft start também de CLP na lateral vou deixar mais vídeos aí você continua conosco aprendendo e evoluindo grande abraço a todos e até o próximo vídeo valeu!